Um ponto que não posso mesmo avançar, porque acho que é importante que toda a gente tenha bem consciência dele, é agradecer esta iniciativa que estamos aqui a ter hoje. Portanto, se estamos aqui hoje reunidos sobre o modo de um encontro nacional sobre o ensino artístico especializado, significa que há um reconhecimento por parte de uma estrutura sindical, com maior representatividade no que diz respeito ao domínio da educação em Portugal, perante a situação de emergência, eu diria, que se vive no setor. Esse reconhecimento é uma coisa que, enfim, nós clamamos nos corredores das escolas e muitas vezes ouvimos críticas de que não há esse reconhecimento, mas é disso, estamos aqui hoje por causa disso. E destaco também que esse reconhecimento implicou aqui dois pontos de fulcral importância que eu acho que não podemos passar ao lado deles, que é o primeiro, o facto de nós termos tido três painéis e só agora, só na terceira, é que estamos a falar dos problemas sindicais. Porquê? Porque isto implica um posicionamento por parte da FEMPROF de que os problemas pedagógicos influem diretamente nos problemas laborais que nós temos. Isto é uma mudança paradigmática no nosso setor e é importante que todos reconheçamos isto. Em segundo lugar, estamos aqui público e privado, que é outra coisa que nós, no setor, temos clamado por ela desde, pelo menos, 2015, que é o tempo que eu conheço melhor, infelizmente, mas acredito que já venha muito mais tarde, portanto, é um setor que reclama por ser uno e hoje nós temos uma iniciativa que realmente o unifica. Portanto, eu queria desde já congratular, não sei se pedir uma salva de palmas realmente. Eu tenho que ter a ser visada. Eu agradeço também o convite para estar cá, eu sou dirigente sindical no SPN, que já aqui foi citado, e tenho a difícil admissão de, em pouco tempo, tentar, de alguma forma, sistematizar aqui aquilo que são os problemas principais no setor do ensino particular cooperativo, do ensino artístico especializado. Portanto, eu vou pegar muito naquilo que o meu colega Rui esteve aqui a dizer e tentar, de alguma forma, organizar isto em tópicos mais objetivos, para que todos possamos ter uma noção clara do roteiro que estamos aqui a traçar. E esse roteiro é o quê? Por um lado, quais são esses problemas, de facto, mas também, igualmente importante, se não mais, perceber como é que chegamos a eles e como é que vamos sair deles. Portanto, era por aí que eu queria chegar. Nós hoje estivemos aqui, no domínio dos problemas pedagógicos, a falar da ambiguidade em torno da missão, portanto, já esmiuçamos esse assunto. Também já aqui foi referida a dificuldade de enquadrar a nossa dupla condição de professores e artistas, portanto, naquilo que é específico do nosso setor, que não existe, mas que nós temos que realmente continuar a contestar e a reivindicar. Mas eu gostava de destacar uma terceira vertente destes problemas pedagógicos, que é o facto do nosso ensino poder estar a sofrer com alguma falta de visão estratégica em relação àquilo que pode alcançar no domínio do impacto no setor da cultura. Porquê? Porque nós assistimos, como alguém falava de manhã, peço desculpa a minha memória, é um caos, naquilo que no setor da cultura realmente estamos completamente asfixiados, há manifestações em que as pessoas não estão presentes, e as pessoas não estão presentes porque não reconhecem o setor da cultura como um setor fundamental naquilo que é a visão de modelo de sociedade de um país ou de uma nação. Isso para acontecer dessa maneira é porque realmente a educação artística não está a suprir a sua função. Portanto, eu não tenho muito mais dúvidas do que certezas, mas realmente uma das mais profundas dúvidas que eu tenho é se nós, até a um certo ponto, não estaremos a limitar-nos apenas a reproduzir modelos sociais do século passado ou de há veios séculos atrás, na medida em que estamos, no fundo, a peneirar 100 alunos para tirar dali dois talentosos pianistas, falo do meu instrumento, claro. Não sei se estamos realmente a ir além disto, sei que sim, que pelo menos há 15 anos atrás havia protocolos de articulação entre o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação, que visavam criar programação deslocalizada dos grandes centros urbanos. Neste momento não sei se existem, mas não tenho conhecimento de facto de que eles existam. Portanto, importava-me destacar este problema pedagógico também e artístico, claro. No ponto de vista dos problemas laborais, o Rui citou aqui um conjunto de situações, eu gostava de as tentar organizar em torno de grandes eixos e para isso vou-me socorrer daquilo que são os dados do super-referido inquérito promovido pelo SPN em abril de 2019. Portanto, isto já está desatualizado. Estamos em 2021, entretanto já as direções executivas aprenderam muitos truques. Enfim, portanto, nós nesse inquérito tivemos 98 respostas, que correspondem a 84 professores de 33 escolas. É um inquérito regional, portanto era da Zona Norte, embora seja destacar que nós tivemos bastantes respostas fora da Zona Norte, o que vai ao encontro daquilo que o Rui aqui clamava, se calhar de facto pensava-se numa iniciativa nacional. O que é que nós percebemos? Percebemos que há dois terços destes professores que não são sindicalizados, em termos de representatividade, isto vale o que vale, e mais de metade, na altura, não tinham aderido ao contrato coletivo de trabalho em vigor. Mais de metade destes docentes tinham horários variáveis e metade deles horários organizados ao minuto, a tal coisa nociva que referia aqui a Graça Sousa permitida por esta convenção coletiva. Sendo que, desta metade de colegas com horários organizados ao minuto, o que é que nós verificamos ainda, 89 em 98 respostas assinalaram que tinham trabalho fora do seu horário de ativo. Desses 89, 85 indicaram que não recebiam qualquer pagamento por ele, portanto este trabalho não era enquadrado como trabalho suplementar. Contudo, 65 indicaram que tinham componente na letiva de estabelecimento marcada no horário. Ou seja, destes 85, pelo menos 65 teriam que enquadrar isto como trabalho suplementar e não o fazem. Para falar exatamente do exemplo que o Rui aqui deu. Há mais questões que se demarcaram, uma delas foi um grande número de situações ilícitas. Estamos a falar de concreto do quê? Estamos a falar de 47% dos inquiridos a denunciar que se sente atitudes discriminatórias ou persecutórias. Isto é quase metade. Depois, 44% destes inquiridos a indicar que recebiam um salário desfalsado daquilo que é o seu índice salarial. 30% sentiu ou sente pressões para aderir à Convenção Coletiva em Vigor. 28% têm declarações de tempo de serviço passadas de forma errada. Portanto, o seu tempo de serviço que não está adequado à verdade que corresponde. E 20% indica que têm uma coisa chamada salário variável. Portanto, falar de salário variável num país supostamente democrático e com uma proposta de orçamento de Estado o mais à esquerda possível é caricato. Eu gostava de assinalar isso também. Outra coisa que se destacou nas inferências que tiramos do inquérito realizado foi que 56 inquiridos consideraram a gestão pedagógica das suas escolas como pouco ou nada adequada e 50 consideraram o mesmo acerca da gestão financeira. Última conclusão que tiramos do inquérito. 54 inquiridos consideraram que as suas escolas não apresentam práticas e valores democráticos, sendo que destas 33, um terço destas escolas já estava sinalizado, pelo menos junto dos serviços do SPN. O que é que isto traduz? O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós temos essencialmente 4 grandes problemas ao nível do ensino artístico e de sociedade num particular cooperativo. Primeiro com contratos. Portanto, temos uma prática disseminada em que as escolas sentem-se impunes para poder ter contratos a recibos verdes, contratos a 9 ou 10 meses ou contratos a termo certo ou incerto. E ainda há uma nova variante que começa agora a aparecer, que é de escolas a convencer os seus professores que têm um acordo de empresa, mas aquele acordo de empresa é especial porque não foi negociado com nenhum sindicato. E os colegas, como efetivamente, em termos de literacia laboral, é nula ou reduzida, vá, vamos ser generosos, efetivamente comem isto. Portanto, segundo problema que nós temos, horários. E com horários, pronto, já aqui esmiuçamos bastante, mas importa destacar uma questão que eu acho que não é suficientemente clara. Nós temos um contrato coletivo de trabalho que permite a organização do horário de trabalho ao minuto. Que, como disse a Graça Iben, eu gostei muito de ter destacado isso, porque é uma das coisas que eu também nunca me izinho de fazer. Era uma prática que já existia e era ilegal. E nós sabemos quais eram as escolas que faziam isto e sabemos que papel tiveram na negociação deste contrato coletivo. Isto é substancialmente diferente de pagar ao minuto. E quem me conhece sabe que eu estou sempre a falar desta diferença. Porquê? Uma coisa é eu ter um professor com horário completo e dizer tu agora para ganhar as 22 horas vais trabalhar 29 aulas. Outra coisa é, como eu agora posso pôr a trabalhar 29 aulas, em vez de pagar 22 horas vou-te pagar 16. Isto continua a ser ilegal. Portanto, se isto continua a ser ilegal, isto tem que ser denunciado. Da mesma maneira que se me estão a organizar o horário a minuto e eu não subscrevi a convenção coletiva, isto continua a ser ilegal para mim. É muito importante destacar isto para toda a gente saber o que pode e o que não pode denunciar. Outra coisa que nós verificamos nos horários, e sinceramente mais dois problemas, é a questão das diminuições de horário sem acordo. E nesse sentido eu gostava de destacar que há 15 dias tivemos uma importante conquista. Portanto, houve um caso que foi dirimido em tribunal, no Tribunal Valongo, em que finalmente tivemos uma juíza do Direito de Trabalho a dizer que realmente este tipo de cláusulas são inconstitucionais. Portanto, isto dá-nos um sinal fortíssimo de que o Poder Judicial reconhece aquilo que o Tribunal Constitucional se recusa a reconhecer. E, por outro lado, temos problemas, muita confusão com a componente relativa, que se traduz numa de três coisas. Ou ela está marcada no horário, mas depois continua-se a exigir imenso trabalho suplementar ao professor, que não é enquadrado como trabalho suplementar, portanto, não é pago. Ou então ela não é marcada no horário, é a espécie média anual, mas em vez de se contabilizar multiplicando pelo número de semanas do ano letivo, utiliza-se as semanas todas do ano, 52, portanto, dá uma soma completamente absurda. Ou então, como disse o Luí bem, usa-se a componente relativa para dar aulas extra, aulas de formação a alunos em regime integrado, como há alguns conservatórios lá no Norte que gostam de fazer. Terceiro problema, e eu estou a ser, assim, super, super sónica, já percebeu? Dois minutos. Dois minutos. Terceiro problema está ligado às carreiras e à progressão na carreira. Portanto, nós neste momento enfrentamos problemas gravíssimos a este nível e este eu gostaria muito de destacar que existe como conluio do Ministério de Educação e os organismos que o representam, que o representam a tutela. Porquê? Nós temos a obrigatoriedade efetiva da profissionalização a partir de 2017 e bem, portanto, é uma coisa que vinha sendo sucessivamente adiada, porque lá está, como disse a professora Maria Vieira de manhã, nós temos mestrado em ensino desde 2014, portanto, é normal que nós não conseguíssemos dar resposta a esta obrigatoriedade, mas ela faz todo o sentido, tem toda a razão de existir, na medida em que grande parte dos nossos cursos, das nossas licenciaturas, são licenciaturas em performance. Portanto, eu tive uma licenciatura em performance, não tive uma única cadeira sobre didática, nem sobre pedagogia, faz todo o sentido que, efetivamente, tenha que existir essa componente formativa para eu estar habilitada a dar aulas. O que não faz sentido é, se eu já estava a dar aulas, que esse tempo prestado com descontos para a segurança social do meu país, não seja reconhecido, sobretudo quando há um histórico para trás que o reconheceu. Portanto, se não vejamos, nós tínhamos, quando a certificação do tempo de serviço era feita pelas direções regionais, no meu caso era a ADREN, a ADREN o que fazia era certificar a totalidade do tempo de serviço, realçando que, dessa totalidade, apenas X anos relevavam para acesso à carreira no ensino público. Depois, passamos para a Digeste. Na Digeste, o que aconteceu? Até 2015, a Digeste fazia exatamente a mesma coisa, mas em 2015 aconteceu um fenómeno muito importante, que é, em 2015, o financiamento destas escolas deixou de estar ao abrigo dos fundos comunitários, do POPH, passou a estar no orçamento, e as escolas, na altura que se juntaram às manifestações, contestaram junto do Ministério, como é que nós, daqui a dois anos, vamos conseguir fazer face ao incremento da massa salarial das nossas escolas, porque eles vão-se todos profissionalizar, vamos ter que lhes pagar muito mais, como é que vamos fazer isto? Ora, muito bem, está resolvido, a certificação do tempo de serviço passa para a Digai, e a Digai não certifica tempo de serviço nenhum antes da profissionalização. O que é que acontece? Estes docentes, estes docentes, nas suas escolas particulares, é exigida a certificação para progredir na carreira, o que está errado, porque a progressão na carreira, dentro da escola em que as pessoas estão exibidas, não depende da certificação. Isto é um grande problema com o qual nos preparamos. O último, já aqui foi exibido, é as práticas ilícitas, e as práticas que se enquadram como assédio laboral, que estão a proliferar, portanto, iam proliferar ainda mais, na medida que nós temos associações que tutelam as entidades patronais, a promover formações onde se minam determinadas práticas, tipo despedimentos ilícitos, tipo o tal pagamento ao minuto, tipo o trabalho suplementar que é enquadrado muitas vezes com soluções muito criativas, como banco de horas, que já deixou de existir na legislação, portanto, como é que nós chegamos aqui, e é isto que é importante dizer, nós temos uma convenção coletiva, que não foi subscrita pela frente sindical com maior representatividade do setor. Isto é uma situação insólita em Portugal. E eu acho que nós não temos bem noção disto, nós não temos noção do que representa esta situação. Porquê que isto acontece? Como é que isto é permitido? Isto é permitido porque temos uma legislação laboral, neste caso, o Código de Trabalho, o documento memório, que permite que isto aconteça, seja pela cláusula da caducidade, que já aqui foi falado, seja pela não introdução ou não reconhecimento da necessidade de pensarmos numa mesa negocial em que cada frente sindical tem a sua representação. Portanto, se nós temos uma frente sindical que tem 75% da representatividade do setor, ela tem que ter 75% das pessoas votantes na mesa negocial. Se isto fosse assim, nunca uma EECA, uma CNEFA ou o que fosse, poderia dar-se ao luxo de negociar com uma frente sindical que se vende por 0,25% do salário dos professores. E é isto que é importante reivindicar. Portanto, estas mudanças na legislação, estas duas mudanças, não é só uma, estas duas mudanças, só vão acontecer quando as pessoas que têm realmente poder para mudar a lei o decidirem fazer. E porquê que isto é importante? Eu tenho que acabar, desculpe lá. Eu também gostava de ter 10 minutos. Um minuto. Portanto, porquê que isto acontece? Nós temos neste momento uma legislação laboral que vem sendo flexibilizada desde 2003, desde o tempo do Bagão Félix como Ministro do Trabalho. Porquê? Por quem? Pelas correntes de pensamento político neoliberais. É importante identificar onde é que está a causa e onde é que está a origem. E a origem é esta. Porquê? Porque é este pensamento que põe em causa o coletivo, nomeadamente atacando a liberdade de organização e é por isso que nós todos sofremos perseguição por dizermos que somos de sindicato ou por incentivarmos as pessoas a sindicalizarem-se, por delapidarem o direito de trabalho, na medida em que sabem que nós não temos literacia suficiente para reconhecer aquilo que são as falhas e as práticas ilegais, nem dinheiro para ir para o tribunal, e ao mesmo tempo por usar a contratação coletiva de uma forma subvertida, de maneira a ser ela própria a dar-nos a machadada final. É importante nós reconhecermos isto para que possamos combater. E como é que podemos combater? Há um conjunto de propostas que estão aí no caderno, nas resoluções, portanto, eu destaco a revisão do Código de Trabalho, a revisão do estatuto, para que possa incluir normas específicas do nosso setor, a revisão do modelo de financiamento que já aqui foi falado, o alargamento da rede pública e a intervenção junto dos organismos da tutela para que possam emitir, por um lado, para que a CETE possa ter técnicos especializados no nosso setor que possam realmente fazer um trabalho efetivo nas escolas, e por outro, que entidades como a Ingec e como a DGAI possam emitir parceiros vinculativos que obriguem as escolas a organizar determinadas coisas, como componente não ativa, como certificação de tempo de serviço, de maneira correta e constitucional. Mas isto tudo são medidas que só o poder político pode fazer. Nós confundimos o poder político com o poder executivo, mas o poder político tanto é o poder executivo como é o poder legislativo. E embora já tínhamos percebido que o poder executivo, neste momento, temos grandes forças de bloqueio, no poder legislativo ainda temos alguma margem, até que vão haver eleições, mas não seja por isso. E isto é importante porquê? Neste quadro de manipulação neoliberal que nós sentimos nas escolas, nós temos diretores pedagógicos a dizer-nos que efetivamente não vale a pena ser sindicalizado porque os sindicatos não fazem nada. Ora, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que pegar nesta revolta que sentimos nos colegas e direcioná-la para onde ela é merecida. E ela é merecida para quem tem realmente poder para mudar a lei. Não são os sindicatos que mudam a lei. Os sindicatos pressionam o poder político, neste caso legislativo, para mudar a lei. E isso é o que esta frente sindical tem de se indicar a fazer desde 2013. O que é que nós, no setor, ainda não fizemos? Nós ainda não juntamos as nossas vozes a esta estrutura sindical. Porquê? Porque nós precisamos de mais formação em literacia laboral para que haja mais denúncias. Precisamos de mais delegados nas escolas ou comissões sindicais, mais acordos de empresa. São estas três coisas que vão provar ao poder político que efetivamente há um problema para que não aconteça. Como já aconteceu, nós submetemos uma proposta, uma petição à Assembleia da República e eles dizem que não há problema nenhum que a concertação social tem de resolver. Não. Há um problema e nós temos, coletivamente, que nos organizar para provar ao poder político que é o único que vai desbloquear esta situação, que este problema existe. Portanto, nós precisamos de fazer renascer a nossa... Para conseguir o debate, desculpe lá. Mas pode falar mais... Nós precisamos de renascer a nossa consciência coletiva de que maneira conseguimos atuar junto do sindicato, porque o sindicato somos nós, somos nós que os construímos e só depois é que aí vai ser a versão efética. Portanto, isto foi assim, por lá. Obrigado.